CAPÍTULO 59. UM NOVO MUNDO, A GUERRA CIVIL DOS GURUBAXI. 1500 ANOS ANTES, DO PORTAL NEGRO. No limite sul dos reinos do leste, os trolls da selva gurubashi viviam na pobreza, enfrentando dificuldades. Nunca tinham se recuperados totalmente da destruição produzida pela cisão. Muitos territórios de caça e plantio foram perdidos para sempre, e a fome era uma companheira constante do império. Desesperados para recuperar sua antiga glória, os gurubashi da selva do espinhaço acabaram apelando aos poderosos espíritos loa, que os trolls adoravam. Uma dessas criaturas atendeu a seu chamado, Hakkar, o esfolador de almas, o loa do sangue. O espírito malévolo prometeu ajudar os gurubashi a ampliar seu império pela metade inferior dos reinos do leste. Em troca, exigiam um grande número de sacrifícios de seus habitantes. Os gurubashi que juraram lealdade a Hakkar, passaram a ser conhecidos como, Hakkari. Eles derrotaram facilmente grupos próximos e tribos de murlocks, bem como outros trolls que se opuseram a Hakkar. Aqueles que eram feitos prisioneiros, logo desejavam ter morrido em batalha. O espírito desencarnado de Hakkar se fartou do sangue dos cativos por anos. Sob o controle de Hakkar, os gurubashi tinham conseguido tudo o que esperavam. Conquistado grandes extensões de terra, incluindo muitas das ilhas do litoral dos mares do sul. Os zandalari, acompanhando esses acontecimentos de longe, primeiro ficaram contentes com o retorno dos gurubashi e conquista, e a veneração tradicional. Mas assim que ficou claro que a sede de sangue de Hakkar nunca seria saciada, eles souberam que o deus diabólico iria levar a destruição não apenas a raça troll, mas todo o mundo. Os zandalari reuniram suas forças, e zarparam para os reinos do leste. Lá, se reuniram com os trolls gurubashi que tinham mantido suas divergências escondidas dos Hakkari. Os zandalari e seus novos aliados. Souberam que uma facção dos sacerdotes mais radicais de Hakkar, os Atalai, estavam tentando invocar o espírito do lua em uma forma viva. Isso, por sua vez, despertaria novas dimensões terríveis de seu poder, e causaria a extinção da raça troll. Horrorizada com os planos dos Atalai, a legião zandalari atacou a capital gurubashi de Zugurub. Batalhas foram travadas entre os igurates cobertos de trepadeiras da cidade sagrada dia e noite. Finalmente, no alto do santuário sujo de sangue de Hakkar, os zandalari derrotaram Hakkar, e a maioria de seus seguidores enlouquecidos. A despeito dessa vitória, os zandalari e seus aliados concordaram em permanecer atentos, a quaisquer sinais do reaparecimento de Hakkar. O lua não estava realmente morto, seu espírito apenas fora banido do mundo físico. Alguns de seus fanáticos sacerdotes Atalai, também haviam fugido para as selvas que cercavam Zugurub. Esses trolls finalmente se assentaram no pântano das mágoas, ao norte da capital gurubashi. No coração do pântano, eles construíram em segredo um grande templo a seu lua sedento de sangue, o templo de Atal Hakkar. Nos recônditos do templo, os atalai, continuaram a venerar Hakkar. Eles praticavam medonhos rituais e cerimônias, esperando novamente invocar o lua para o mundo físico. A magia negra deformou a flora, e a fauna ao redor daquele lugar de adoração, o que chamou a atenção disso era, o aspecto dragônico verde. Ao tomar conhecimento dos planos dos Atalai para invocar Hakkar, e Sera lançou seus poderes sobre o templo e seus habitantes. O ataque do aspecto dragônico fez tombar as paredes do templo, e explodiu suas fundações. O imenso templo Zigurat começou a afundar na terra, e à medida que a lama pantanosa o engolia, os Atalai aterrorizados, abandonaram seus rituais e fugiram. Embora Sera tivesse impedido o retorno de Hakkar, ela sabia que os Atalai poderiam algum dia tentar invocar o lua novamente. Assim, ordenou que alguns de seus leais dragões verdes vigiassem o templo arruinado, e garantissem que ele nunca mais fosse usado para trazer o mal ao mundo. Ressalto que todas as informações contidas nesse vídeo, foram retiradas do livro, Warcraft e Crônicas volume 1. Na descrição tem um link de um site, para vocês efetuarem a compra do livro caso desejem. Obrigado por acompanhar até aqui, e não esqueça de nos dar uma força, se inscrevendo no canal. Não esqueçam também de clicar no sininho de notificação, para o YouTube lhe avisar quando chegar o próximo vídeo da série. Obrigado e, até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.